Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus filhos? E tem uma galera aí já louca, o Windows Phone pode voltar? Tá saindo um smartphone com um Windows Phone. Vamos explicar essa treta aí direito, se é verdade, se não é. E se for, o porquê, sendo que o Windows já lascou, o porquê estão querendo voltar agora? Será que tem espaço para uma nova plataforma, sendo que o Android domina, depois vem o iOS? Será que teria espaço para mais uma? Como vai ficar o mercado? O que eles querem fazer? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Uma empresa da Grã-Bretanha, chamado Imperium, está lançando um smartphone chamado Nebulos. Ficou meio nebuloso isso daí, entendeu? Nebulos, nebuloso. Mano, eu tenho uma sacada geniais, cara. E o que fica mais interessante, é que o aparelho está rodando o Windows 10 ARM, a versão ARM, normal. Não a versão mobile. Por que isso? Será um dual boot o aparelho? Porém, se é ARM não faz ligação, não tem como você ligar para ele. Será que é fazer duas repartições? Como que ia ser isso aí? Isso aí que a gente não conseguiu entender. Então isso aumenta mais nossas teorias sobre o Windows Phone. Quando eu comecei o canal, eu lembro que eu participei a uma live com uma galera de Portugal, meus amigos aí, Felipe, Nuno, enfim. Tem uma galera brasileira também. E eu comentei nessa live que o Windows Phone nasceu morto. Na época o Windows Phone ainda estava rodando. Cara, eu recebi muito hits, a galera me xingando, que eu era não sei o quê. Pra mim era muito claro. Como muita coisa hoje que eu vejo assim é clara, uma coisa que eu via muito clara, que ninguém ia migrar para o Windows Phone sem apps. E a galera ainda batendo que ia ter aplicativo. Depois teve aquela chance ali de fazer aplicativos para Android, emulação, enfim. Que a mesma forma de fazer aplicativos para Android ia servir no Windows Phone. Eu falei, porra, pode ser? Pode. Então eu fiquei na expectativa, mas nada deu certo. Então o Windows Phone simplesmente deixou de existir. Apagou, acabou. Muitos de vocês nem sabem que existiu o Windows Phone. O legal do Windows Phone é que ele, mesmo hardware que na época 1GB de RAM, ele rodava e fluía bonito, cara. Ele não tinha, até a tela inicial dele, não era só apps. Você conseguia colocar como se fosse grandes widgets ali que você colocava e acessava. Era bonito, cara. Era legal. Eu tive até... Até aqui, o Windows Phone, galera. O meu está personalizadão, ó. Como que funciona para quem nunca viu. Como que era, ó. Ele era muito fluido. É antigo, hein, cara, esse aqui. Esse é o Lumia 1520, com Windows. Eu usei durante um tempo. Eu tive uns três aparelhos com Windows. Tem até no canal. Eu não lembro tudo de cabeça agora. Eu lembro desse que é o 1520. Eu tive o 20... Puta, que tinha uma câmera fodida. Eu também não lembro de cabeça agora. Mas para a galera que não conhece, esse é o Windows Phone, ó. Olha que bonitão. Ó, ele não tinha YouTube, mas tinha... Tem uma Black. Chupa. Aproveitando que você matou saudade do Windows Phone aí. Aproveita, galera, ó. Se inscreva no canal. Vai aqui, ó. No sininho, ó. Aperte o sininho para receber todos os vídeos. E ainda, seja membro do canal. Você concorre a prêmios todos os meses. E o processamento do aparelho é até que interessante. Snapdragon 845. Duas câmeras de 13 megapixels e uma de 10 megapixels para selfie. Tela 6.20. É o estilo Pure View que todo mundo conhece. Uma tela 2K, 6.000 mAh. Memória interna de 128GB. Alto-falantes estéreo da Dolby. Windows 10 Pro. Mais Android One. O preço em 713 dólares. Na verdade, 549 libras. Convertendo ali de 713 dólares. Convertei em reais 1.635. Porque a libra é muito cara. É o Brasil, né? A libra é muito cara. 713 dólares. Convertendo direto no Brasil. Vai dar 3.100 e alguma coisinha no dólar de hoje. Então, vocês viram aí pelas especificações. Android One mais o Windows 10 Pro. E o Windows 10 Pro, agora lembrando. Vão ser os mesmos usados no Surface New e no Dual. Os novos que vão abrir. Então, que até ia ser lançado agora. Vai ser lançado agora esse ano. Então, quer dizer. Mas como o ARM não faz ligação. Eu não sei o que eles vão fazer. Mas eles vão desenrolar alguma coisa. Agora, o porquê voltou. Eu tenho algumas teorias. Primeiro, como rodará aplicativos Android. Eles já falaram que vai ser emulado. Então, tem coisa que não vai funcionar. Apesar que a parte da emulação já está muito avançada. O que eles vão fazer? Ah, mas eu quero Android. Eu vou para o Android New. Mas eles querem rodar Android no Windows 10 Pro. Como que você vai fazer? Eu fico pensando aqui. Caramba. Mas os caras vão acabar dando jeito. Emulado. Eles vão falar que vão emular. Mas será que vai ficar bom? Outra coisa que eu estava analisando. Essa empresa Imperium. Que quase ninguém ouviu falar dela. Pode ser uma jogada da Imperium. Apenas para aparecer no cenário. Vou aparecer, vou lançar algo. Que não vai virar. Não vai dar em nada. Mas vamos falar. Pô, uma empresa que fez um dual boot. Puta. Que é uma coisa que só tablets antigos faziam. Que é uma coisa que deveria ter nos dias de hoje. Um aparelho dual boot. Ah, então talvez possa ser isso. Ou possa ser algo muito mais da hora. Que a galera não sabe. O que acontece? Tem empresas pequenas. Que servem como se pudesse dizer. Laranja ali. Para as outras empresas grandes. O que pode estar por trás? Alguma empresa realmente grande. Tipo Samsung. Motorola. Que agora é Lenovo. Ou enfim. Alguma empresa. Que não quer deixar o Android ou o iOS subir muito. O que eles fazem? Vamos relançar o terceiro sistema. Vamos dar um exemplo. Porque eu não estou falando que eu sei de nada. Não sei de nada. É um exemplo. Porque eu acho que uma empresa que pode mexer com isso. Ou é Samsung. Ou Huawei. Que poderia fazer isso. Ou até a Apple poderia fazer isso. Três empresas. Por quê? A Samsung tem a Bixby. O sistema de voz dela. Todo mundo já sabe que ela testa um sistema operacional próprio. A Huawei. Já declarou isso. Que tem um sistema operacional próprio. Que vai rodar independente do Google. Que já está rodando na verdade. Então a Huawei e a Samsung poderia fazer isso. Vamos lançar um terceiro. Através de uma outra empresa. Para roubar usuários do Android. E roubar usuários do iOS. Para diminuir o número de usuários. A gente fica mais aberto. Para lançar a nossa plataforma. É uma boa. Ou até a Apple poderia fazer. Vamos lançar um pouco de Windows. Para tirar um pouco da galera do Android. E para ver como é que sente. Ou então a gente vai lançar um aparelho com Windows. Vamos ressurgir o Windows. Porque ele era meio querido também pela galera. Para sentir o mercado. Se pegar. A galera começar a falar que gostamos. A gente lança um com a nossa marca. Então essa empresa como se fosse uma isca. Para sentir como que vai ficar o mercado com isso daí. Eu acho que poderia ser algo assim. Porque na verdade isso existe. Sabia? Em eleição é muito assim. Você tem. Você é um exemplo. Nossa. As galera já vai xingar já. Na minha cidade já aconteceu isso algumas vezes. Tem um candidato muito forte. E outro candidato muito forte. Vamos por. Vamos separar direita e esquerda aqui um exemplo. Tem o Lula e tem o Bolsonaro. Tem os dois. Direita e esquerda. Os dois vai tretar ali. O que pode estar fazendo? Sempre tem aquela galera. Que não quer votar no Lula. Não quer votar no Bolsonaro. Mas está com medo de jogar o voto fora. Se jogar meu voto fora. Esse vai ganhar. Enfim. Foi o que aconteceu com a Moedo aqui. Aí entra as marinas. O que que faz? Um exemplo. Não estou dizendo o que aconteceu. Que put*** é essa aí? Você está lá da minha sala. Lá você fala de política, rapaz. Desculpa aí. A gente está lá de tecnologia, rapaz. Está influenciando os inscritos. Desculpa aí, capitão. Aí o que acontece. Como o cara sabe que tem uma galera que não quer votar na direita. A galera da esquerda fala. Vamos lançar uma Marina Silva aí. Por quê? Para roubar aquela galera que não quer votar na direita. Mas poderia votar. Então é mais ou menos essa jogada que grandes empresas. Galera, ninguém está falando de política. É um exemplo aqui para ver. Porque isso realmente existe. Isso existe. Isso funciona. Então é só um exemplo para você entender o que uma grande empresa pode estar fazendo. Então isso que pode acontecer. Uma empresa grande chega na Imperium e fala. Vamos lançar um projeto assim, assado. Que a gente não quer lançar e não dá em nada. E vai falar. Ah, a empresa tal. Um exemplo. Um exemplo. O Huawei lançou o Windows Phone e não deu em nada. A Mojão na praia. Mais um fracasso. Esse tipo de coisa. Então estou aí para você. Sua empresa tantos. A gente banca tudo isso daí. Vamos ver o que é que dá. Entendeu? Sentiu o gostinho da galera. Isso realmente pode ter acontecido. E eu até acho que é isso que está acontecendo. E respondo aqui na nossa enquete. Você acha que tem espaço para mais um sistema operacional? Tem dois que mais a galera usa. Se viesse o Windows. Porra. Seria da hora. Tem também o Ubuntu. Que eu até já instalei o Ubuntu nos meus aparelhos. Realmente ficou muito legal. Que estavam dizendo aí. Ano passado teve até um boom. Que o Ubuntu ia vir com tudo. Eu estava até esperando. Eu não achava que se viesse ia ser bem legal. Será que isso poderia abrir portas para mais marcas? Para mais plataformas? Sistemas? Então o que você acha? Responde aqui na enquete. Tem espaço para mais um sistema operacional? Ou não? Chega Android e iOS. São os dois que vai virar. Não vai ter mais nada. Responda aqui na nossa enquete. E também nos comentários. E a gente já vai. Valeu. Tchau. 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 Tchau.